Salve andarilhos! E o passeio de hoje é a continuação de um passeio, que é a continuação de outro passeio. Ah, eu já andei tanto que estou tão cansado. Comecei em Gramuté, passei pela Praia Formosa e agora estou indo rumo à Praia de Itaparica. Solta a vinheta! Muita areia pela frente Sombra Vento Sol Ondas breves E um andarilho O destino prega peça, peça que balança. Qual é a sensação da liberdade? De balançar Balançar Balança É preciso saber olhar por todos os ângulos As vezes as coisas rodam, 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 rodam sem parar. E pra falar a verdade, eu adoro esse carrossel Afinal Afinal, nossa vida é um trapézio Viva o presente Viva o presente Quem viveu Viveu Quem não viveu Não vive mais E mesmo com uma queda É possível levantar E continuar E continuar Senhoras e senhores A Praia de Itaparica Em Aracruz No Espírito Santo Uau! Uma caminhada Uma caminhada prazerosa? Sim! E com certeza! Tadinha! Uma árvore sozinha Eu faço um pouco de companhia Logo retomo as minhas andanças As árvores de mangue Parecem um pouco mais presentes Bem mais presentes Eu poderia morar por aqui Chegamos numa parte mais fechada E aqui Pra mim não é assim, ó Vou mostrar pra vocês Olha só o caminho Caminho fechado Caminho fechado Muito lindo Viva a natureza Que a natureza viva Vamos ter que agachar aqui um pouquinho É... Ai! 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 O caminho é fechado Mas a paisagem compensa Aham! Compensa sim! É claro que eu preciso subir Respeitar todos os seres, todos Estou andando, andando, continue a andar, continue a andar, a andar, eita! Um passeio pela sombra dos manguezais É isso aí pessoal, nosso passeio está chegando ao fim Depois de andar tanto Eu encerro aqui, neste mangue maravilhoso Tchau! 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 Tchau!